Música 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 Para beneficiar a cidade de Santa Rosa Nossa Senhora Padreira do Lugar Abençoar todo o seu talidade É louca também os visitantes E a TV é boa para fechar Jesus amado eu faço pedido ao Senhor Força estreia o 24 horas no ar Faz muito bom através de oração Vem por nós trazer paz no real Que o nosso mundo é um governo de trabalho Cada violência que está acontecendo A gente está vendo uma televisão passar Quando a gente está vendo uma televisão Assacionado pelo vagabundo Quem não tem toda ofensa em matar Até o colégio virou alvo dos bandidos Despercebido no portão começa a entrar Chegando um dia Chegando um ano fazendo terror Matando aluno e professor Virando sonho a chance de estudar Para isso é triste Para isso é triste mas é a realidade Quanta maldade a cena é de arrepiar Quando a gente está vendo uma televisão Quando a gente está vendo uma televisão Que a gente está vendo um ano Não destrói a nossa beleza A natureza começou a se revoltar Feito o norte e também muita gente Destruindo, matando muita gente E a poluição indo pra um meio do mar Barra de minério e no Pará eu explodi Em broma de muita família morreu lá Sobre o ferrado, embaixo da lama O mundo inteiro viveu esse drama Só se eu de quem conseguiu escapar Provenar e o jovem mata a mulher Quando não quer é melhor se separar Pra quem é essa crueldade da nada Mulher que ficou pra ser bem tratada Quem mais amor não sabia amar Hoje em dia pra pessoa se envolver Tem que saber quando os querem só enganar Quem mais perto é uma terra coitada Se renunciar é ameaçada Quem passa por isso sabe contar Quem mais perto é uma terra coitada Quem mais perto é uma terra coitada Quem mais perto é uma terra coitada E a melodia que eu ia transmitir Agradeço a Deus por esse momento Música Já vem da paz, Cristo reinará